Tá cansado, precisando relaxar? Então venha conhecer o Pesqueiro Fuji, um ambiente super familiar pertinho de São Paulo. E aqui você encontra três lagos com uma grande variedade de peixes, tamba, tilápia, pintado, dourado. Eles pegaram esses dias um tamba de 31 quilos, acredite? Pois é, a criançada nos finais de semana aqui tem monitores no playground. Restaurante também é referência na região, com comida deliciosa apurada no fogão a lenha. Tem pratos à la carte também, pescadores, ó, de terça a quinta, a pesca no lago principal, tá numa grande promoção, apenas 30 reais. É isso mesmo, apenas 30 reais. Então não perca tempo e venha conhecer, tá? Semana que vem tem feriado, já se programe e venha passar o dia aí com toda a sua família. Facinho de chegar no quilômetro 39 da Aposo Tavares, sentido Calcaia do Alto. Estrada da Cachoeira, 8.500 e tem o telefone também, 4621 7068. Pesqueiro, fuge! Tá cansado? Tá estressado? Venha pescar, traga toda a sua família e aproveite!